Amor, não é que eu tenho tempo, é que hoje eu quero divertir com outra Sinceramente, eu não largo a mão de nada porque minha vida está muito boa A toa, várias mina em cima de minha rebola Tô afim de sair e não querer mais voltar Eu sei que cena é santa, não se fecha louca Amor, não é que eu tenho tempo, é que hoje eu quero divertir com outra Sinceramente, eu não largo a mão de nada porque minha vida está muito boa A toa, várias mina em cima de minha rebola Tô afim de sair e não querer mais voltar Eu sei que cena é santa, não se fecha louca Amor, se envolve nessa dança Eu sei que quando eu boto minha voz teu corpo balança Você fica tão linda quando tá usando trança Por favor não se prenda, pode se balançar Get up, pick 12, vai mano do céu Eu amo, eu adoro, a sua boca é tipo mel Ela não é rapunzel, ela é muito mais que isso A sua melanina me pegou tipo um feitiço Vem que isso é quente meu bem Não ligo mais pra dizer Entre suas pernas eu me perco, baby Enche o meu copo que eu bebo, baby Vem bebo romance proibido tipo Rihanna e Drake Bebe desse drink, mas não finge que me viu Essa possessora parece horrível Você fica desse jogo, baby Você é minha dama, lady Você me perco, ah Deixo nas suas curvas, ah Você me desvira e sua fã Nunca deixo pra amanhã Você tá com fogo eu sei, mas por enquanto eu te deixo no gosto Tu gosta de safadeza, de beijinho no pescoço Ela fez uma neblina no meu quarto, adorei No seu traseiro grande eu tô faca Viajei Já ganhei um tempo e vi que a gente tava relaxando numa ilha Se quiser eu deixo você ser a mãe da minha filha Você gosta de neguinho do jeitinho picadilha Garanto que tu é a primeira que eu deixo curar No meu mundo eu prefiro as a bombom Se eu não tivesse o sol bom acho que eu não teria opção Então Deus me abençoou, acho que eu tenho dom Só a blusa de dormir tem um gosto leve de perfume da Avon Você é do tipo que tá timida no primeiro dia Depois perde a vergonha e vira uma cachorrinha Sinceramente tu me dorme e eu não perco a linha Você é versão que cadastra, só que evoluída Amor, não é que eu tenho tempo, é que hoje eu quero divertir com outra Sinceramente eu não largo a mão de nada porque minha vida está muito boa Eu sei que cê não é santa, não se pede louca Eu sei que cê não é santa Eu sei que cê não é santa Eu sei que cê não é santa Eu sei que cê não é santa